Então estão conosco os biscoitos do Zé Zé, né? É, agora vamos triar o papito, hein? Prepare aí o seu coração para as coisas que eu vou contar para começar o nosso jogaço de bola aqui no SBT Esporte. Quarta-feira que promete, meus amigos. Tem estreia gremista na Copa do Brasil às 22h. Vale o sertão, no Agreste, contra o Campinense da Paraíba. E o Internacional aqui no Beira-Rio pode fechar o dia da liderança do Campeonato Gaúcho de 2015 e, para tanto, basta empatar, não. Tem que ganhar o jogo do Ipiranga. Empatando, o Grêmio fica de líder. Basta vencer, tem que ganhar do Ipiranga, né? O Paulo Baier não está aí. Logo mais, às 7h30, eu jogo aqui no estádio Beira-Rio. Aliás, tu aí, torcedor que está em casa, colorado, podes ir lá no Beira-Rio. É só ficar esperto aí na nossa programação aqui no SBT Esporte. Daqui a pouco tem o Mata ou Morre Comigo Mesmo. Vai estar o César Fábios aqui. Eu vou fazer uma questão. Você vai ligar para o telefone 3230. A partir de agora, 5244, 3230, 5244. Eu faço uma questão e quem acertar vai no jogo do estádio Beira-Rio, tá bom? Queremos a participação de todos aqui. Tá certo? E tem o Facebook também que eu quero destacar aqui. Luan ou Sasha? São dois jovens da dupla Grenal. Que estão, claro, né? Se destacando em 2015. Os dois são rápidos, decisivos e estão apresentando um bom desempenho no futebol. Agora a pergunta que não quer calar. Quem é o melhor? Luan ou Sasha? Sasha ou Luan? Participe. Facebook.com.br SBT Oficial, não é? RS. Tá certo o que eu fiz aí? Vamos de novo. Facebook.com.br SBT DRS Oficial. Agora tá certo. Posso chamar o VT nessa câmera aqui? Vem aqui comigo, Grissuti. Fecha aqui na tela. Hoje, às 10 horas da noite, o Grêmio estreia na Copa do Brasil. Baixa o VT. É isso, VT. Copa do Brasil contra o Canfirense. O Grêmio vai parar a sua... Pra sua décima segunda participação no certame. Na verdade, são 22... 22 participações do Grêmio na Copa do Brasil. Se eu não estou equivocado. Depois eu vou assegurar esse dado aí. Mas nós vamos trazer mais detalhes, e eu asseguro depois quantas participações o Grêmio já teve na Copa do Brasil. Detalhes sobre essa façanha do Grêmio, na tela, com o César Favos. Por favor, César. O Grêmio e Filipão são conhecidos como o Rei de Copas do Brasil. Juntos, somam oito títulos. Temos um mestre, né? Nessa competição, que é o Filipão, que vai passar todas as informações da equipe adversária. A gente está preparado. E os jogadores sabem a diferença de disputar uma competição mata-mata. Encarando cada jogo como uma decisão. A gente sabe que é um campeonato de mata-mata, ida e volta. Então, talvez o tempo que a gente tem pra errar num campeonato de pontos corridos na Copa do Brasil a gente não tem. O treinador conquistou o primeiro título com o Criciúma em 1991, em cima do próprio Grêmio. Em 94, quando assumiu o Tricolor, venceu mais uma vez. A final foi contra o Ceará. Venceu por 1 a 0 com o gol do Nildo. As outras duas taças foram levantadas no comando do Palmeiras, em 98 e 2012. Quando o assunto é time, o Grêmio é o maior vencedor ao lado do Cruzeiro. São quatro títulos. 1989, 94, 97 e 2001. Tanto que se você chegar na arena, passar pelo corredor que dá acesso ao gramado, vai ver o momento do último título nacional. Zinho levantando a taça em cima do Corinthians no estádio Morumbi. E para repetir esse gesto, o técnico Luiz Felipe Scolari começou a colocar na cabeça dos jogadores a importância da Copa do Brasil. Não esqueça, que agora começa o meu outro grande objetivo para a quarta-feira, hein, gente? Nós temos que ter essa mesma dinâmica aí, tá legal? E esse mesmo espírito do grupo. Sai, entra, entra, sai, entra. O que tem que bater? Então, e vocês vejam bem. Aí é que eu digo para vocês. O Cricolor, agora quando entro, entro sempre com tranquilidade. Por quê? Porque vocês estão dando essas chances. E aí é que se vai progredir na vida. Todos nós recebemos uma oportunidade. Vocês estão dando o que construir. É assim que tem que ser. O técnico sabe que encarar o Campinense não será uma tarefa fácil. Equipe compacta, uma equipe forte, boa, muito voluntariosa. Nós vamos ter que ter alguns cuidados. E isso tudo a gente vem falando aos jogadores e eles têm escutado. E provavelmente nós vamos estar preparados. É uma competição que é uma Copa do Brasil. São jogos de 180 minutos, né? Joga fora, joga em casa. Então, muda a competição, muda a maneira de jogar, mas nós estamos preparados. O Grêmio vai contar com a volta de três jogadores importantes. Marcelo Groi, que estava na seleção brasileira. O lateral Matias Rodrigues, recuperado de lesão. E o meia Douglas. Com a experiência do treinador, o peso da camisa, o objetivo é colocar mais uma taça na galeria de vitórias. Só esclarecendo, que eu tinha falado lá na abertura, que eu não tinha bem certeza, são 22. O Grêmio vai para a 22ª edição de Copa do Brasil. Já ganhou quatro. O Luiz Felipe foi técnico de quatro outras conquistas. O próprio César falou aí no VT. Então, o Grêmio está realmente com um caminho legal aí. César Fábio está conosco. Tudo bem, meu querido? Boa tarde a todos. Tu usas o produto, o Boticário, também? Eu sou diferenciado. O repórter tem que ser cara de pau. Tem que ser cara de pau e com os produtos da Boticário Quasar. Olha, 20% de desconto, meu. Então, poxa, está de barbada para comprar, né, VT. Boa, está barbada. 20% de desconto é um baita desconto. O Grêmio vem classificado lá do Agreste, não? Quer a minha opinião? Quer. Vem. 4 a 0 hoje. Eu também quero que ele está de sacanagem. 4 a 0 hoje. Esse time é da Série D, se eu não estou enganado. É, vem tentando ainda a vaga na Série D e mais. Foi eliminado para o Bahia na Copa Nordeste, sem 4 desfalques. E o Grêmio vai com o que tem de melhor, praticamente. Só não tem o Cristiano Rodrigues e quem mais? E o Erazo, que jogou ontem, melhor dizendo, com a seleção do Equador contra a Argentina. Então, só os dois que não ficam à disposição. Quer dizer, força total do técnico Luiz Felipe Scolari. Até você viu aí na imagem da Grêmio TV, no VT, que foco total na Copa do Brasil. É, porque o Filipe, ponto a experiência. No ano passado, o Grêmio foi eliminado, vamos dizer assim, sacado da Copa do Brasil, através do STJD. Aquele caso todo do Aranha, do goleiro do Santos. Aquele, não é? Te lembra? O ato de injúria. Tá certo que o Grêmio perdeu o jogo em casa, né? Sim, mas ainda tinha chance de recuperar lá na Vila Bermíria. Acabou nem jogando na Vila Bermíria. Agora o Grêmio tenta, então, o seu pentacampeonato. Só o Cruzeiro, como tu disseste ali, é que tem uma disputa com o Grêmio em termos de conquistas, né? Até o brinco. O rei de Copas com o rei das Copas, que é o Luiz Felipe Escolar também, é outro, né? Que o último título nacional do Grêmio foi a Copa do Brasil e o último título do Filipão foi também a Copa do Brasil, em 2012, com o Palmeiras. Eu digo, na sua carreira, né? O Adriano rescindiu o contrato, né? Aquele volante. Rescindiu. E o Kleber segue treinando separado. Segue treinando separado. Ainda não tem nenhuma definição, até porque o Grêmio não entrou num acordo com o Pepe de Oguarte, procurador do jogador. E, resumindo, o Kleber quer exercer os dois anos de contrato. Perfeito. E tem uma questão que eu queria abordar aqui também para o nosso telespectador em casa. Aquela questão que eu falei com a Débora antes das férias ainda, né? Do pedido ou não de concordata da OAS. Bom, a concordata foi pedida, mas foi preservada a OAS Estádios, né? E eu cheguei a dizer que isso dificultaria a negociação da compra da gestão da Arena. Na verdade, a OAS se manifestou ontem em nota oficial, telespectadores, e disseram o seguinte, os dirigentes da OAS, que é indiferente, se tivesse ou não em concordata, as negociações com relação à venda da OAS, da administração do estádio da OAS para o Grêmio, isso indifere se está ou não em concordata. Está encaminhada essa venda. Isso é o que quis dizer, ou o que quiseram dizer os dirigentes da OAS. O certo é que a OAS aguarda ainda a situação financeira da empreiteira para depois resumir o que vai acontecer em 2015 com o Grêmio em relação à Arena. O certo é que ontem, até uma curiosidade, para fazer a passagem da matéria, eu tive que pedir autorização para a OAS e não para o Grêmio. Está bem, hein? Com ou sem o boticário. Está faltando um biscoitinho, Zezé, nesse teu corpo aí, levar aquela sacolinha para casa. Deixa eu falar de Colorado, César Fabs, meu líder. Vamos falar de Internacional. O Colorado pode assumir a liderança do Campeonato Gaúcho hoje à noite contra o Ipirec. Direitinho. É lá no estádio Beira Rio. A partida é atrasada ainda da sexta rodada da competição. A gente tem aí detalhes. Com certeza eles vão vir fechados e esperando uma bola, uma bola parada, um contra-ataque. Então acho que a gente tem que evitar dar esses contra-ataques para eles e não fazer falta. Acho que eles vão vir fechados, como acho que todos os times vêm aqui no Beira Rio. Então é ter paciência, tocar bem a bola, girar para um lado e para o outro e aproveitar as oportunidades que a gente criar. A gente sabe da qualidade que o Diego Aguirre tem, vem fazendo um bom trabalho. Então acho que não tem porquê ter essas críticas pesadas. Se essas críticas já estão assim e o time está bem, imagina quando o time estiver jogando da forma que todo mundo quer. Então acho que vai ser difícil ganhar da gente no momento que a gente encaixar bem e entrosar bem o time. Estou aguardando ainda a ligação do Mato ou Morre, viu César Fabris. Será que a turma está com medo de me encarar no Mato ou Morre, no mano a mano comigo? Eu vou fazer uma questão, a turma tem que acertar para ir lá no Beira Rio ver esse jogo a 7h30. Senão vou entregar esses ingressos aqui para a Viviane, que está aqui conosco, uma linda produtora, é colorada. Ela não tem problema de se identificar como nós, que ficamos escondendo o nosso time. Porque nós temos time também, né? Ou tu vai me aplicar tipo a Débora que tu torce para um time do interior do estado? Não, 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 torci para um time da capital durante anos, mas hoje de forma assim. Agora tu é profissional, eles me passam esse cachorro. Hoje eu sou... A senhora que está em casa e acredita no papo desse. SBT, futebol clube. Ele agora é profissional, ele vê o Grenal e não sente nada. Eu sou profissional. Eu vejo o símbolo do SBT hoje. Ah, calou, velho. Quem joga mais, Sacha ou Lula? Eu vou ver se tu é colorado ou gremista agora. Eduardo Sacha, joga bem mais. Acho que tu é colorado então. Estou brincando, estou brincando. E se eu não vejo mesmo nenhum tipo de relação? Acho que o profissional pode opinar de uma bola tranquila. Mas que tem time, que tem lá um momento que bate mais forte. Esse eu sei que tem, né? Então ele praticamente hoje encaminhando-se para enfrentar. O jogo que interessa para o Internacional é lá, dia 16, contra a LDU, né? Claro, tanto que o técnico... A LAU. A LAU. A Universidade de Chile. E começa mais uma vez a testar jogadores. Tanto que, ó, olha o time. Alisson, Hernando na direita. Juan, Alan Costa voltando à titularidade. Quem que está voltando? Alan Costa. E o Hernando porque o Vink está machucado. Exato, voltou da seleção da base. E o outro guri, aquele Léo, também está machucado. O Léo está no departamento médico também. Ele já está projetando o time para o dia 16, bota o Hernando ali. Exato. Ele não pode usar o guri que vinha jogando antes. Tudo guri para mim, que sou coroa, né? O William. O William. Que não está inscrito no Libertadores, então ele está botando o Hernando ali improvisado. Exato. Mais uma vez. Aí chama o cara de incompetente, quer puxar o tapete do cara. Aí é complicado, meu colega uruguaio, Diego Aguirre. Ontem na matéria eu mostrei em quatro meses 14 jogadores no departamento médico. É. Não tem culpa disso. Meio campo. Rodrigo Dourado. Jorge Henrique. Vou jogando de volante. D'Alessandro. Anderson. Anderson e Sacha com o Neumar na frente. Um 4, 2, 3, 1. Esquema tático. Você que gosta. Sim. Deixa eu... Já, já. Tu queres que eu responda sobre isso? Claro. Mas depois de eu falar com o volante do Grêmio, o Maicon, está lá na Paraíba e quer participar conosco ao vivo. Alô, Maicon. Tudo bem? Ô, Maicon. Está me ouvindo, Maicon? Caiu, caiu, caiu a ligação. O que tu me perguntaste? Que agora eu perdi totalmente o rumo. O esquema tático. 4, 2, 3, 1. Mais uma vez o técnico aqui utilizando essa formatação. É, eu quero crer, eu quero crer que ele vá lá jogar com 3 zagueiros, né? Mas ele está testando ainda. Ele ainda não tem bem absoluta certeza do que ele quer ver mais o Anderson, porque o Anderson é o cara que pode inventar, né? Ele é o cara que, mesmo não estando bem fisicamente, e ele melhorou em relação a si próprio, ele pode inventar. Ele pode dar o drible, fazer a jogada aquela que ninguém tem como fazer para fazer um esquema para evitar a jogada. Então, ele está vendo ainda o Anderson lá, para depois, sim, definir o time lá contra... Porque o jogo é do dia 16. O Maicon está aí, jogador do Grêmio, está lá na Paraíba, vai jogar hoje, Maicon. Tudo bem, garoto? É o telespectador que está na linha, né, Maicon? Tudo bem? O que estão fazendo aí? O homem não fala? Está com vergonha? Maicon? Alô? Opa, garoto. Tudo bem? Está me ouvindo? Alô? Pode falar. Eu que quero que tu fale, Zé, vou te fazer uma pergunta. Estava brincando que tu era... Mas está muito alto aí, tu tem que baixar o volume da tua televisão, tá? Já baixei, baixei agora. Isso, desliga então a televisão, Maicon. Estava brincando que tu era seu jogador do Grêmio, porque eu tenho o mesmo nome do volante do Grêmio, mas deve ser colorado. Não, não, sou colorado. Então está bem. Eu vou te fazer uma pergunta, um mata ou morre comigo, tá? Qual foi o jogador que fez o último gol do Internacional pelo Campeonato Gaúcho? Qual foi o jogador? Se tu acertar, tu tens dois ingressos para ver o jogo do Colorado hoje, a 7 e meia contra o Ipiranga. Valdívia. Ó, galo, velho. Tem até um gol aí, não sei se está separado o gol do Valdívia, hein? Bota na tela o gol do Valdívia, hein, tia? Classe do Eduardo Sá, acho que eu falei que é melhor que o Eduardo. De garoto para garoto. Fica na linha, Maicon, para que a gente possa chamar o intervalo e aí a Fernanda Galvão vai falar contigo, hein? Tá bom, Maicon? Ok, então. Parabéns, guri. Valeu, abraço. Suarte, obrigado pela participação aí. Intervalo, a gente já volta aqui no nosso SBT Esporte.